Oba! E aí, amigos de Elite Clássico, eu sou o Eju, e eu tô de volta aqui com The Legend of Zelda Oracle of Ages. Yes! Mais um sábado, estamos aqui jogando esse joguinho maravilhoso. O lance é o seguinte, então, nesse jogo a gente viaja no tempo, salvamos uma árvore de deixar de existir por causa de uma bruxa que foi parar no tempo lá, sequestrou a Nairu, oráculo das eras, e a coisa que eu posso dizer lá foi pro passado, mandar construir uma torre alta, e alguma coisa assim, e coisas estranhas que estão acontecendo no presente por causa disso. Ok, então, o nosso primeiro objetivo é seguir para, eu acho que é para o leste, foi o que nos foi instruído, né? E? Um cemitério? Então, vamos lá! Tá trancado ali... Tem um fantasminha ali, um povo! Olha só! Sem chance! É muito assustador! Tá bem escuro lá dentro daquele cemitério debaixo da árvore. Daquele túmulo, aliás. Calado! É... Não é legal se você ficar assustado. E além do mais... Ele pode aparecer! O fantasma! Uh! Ha! Se mandar! Isso aqui é pra plantar cimentos, né? De gacha! Eu não tenho... Ok! E aqui a gente tem uma dica. Eu posso, ó... Debaixo de uma árvore, né? Que é um túmulo. E é bem escuro mesmo. Eu só acendei aqui as tochas com... Com as sementes. E aqui tem... Uma chave. A chave do cemitério. Eu vou... Utilizar ela pra poder entrar naquela porta trancada. É, eu não posso pegar aquele coração agora. Eu preciso da... Eu não lembro o que que era. Era uma manopla? É, acho que era um bracelete, é. Pra levantar pedras pesadas. Deixa eu ver. Ali tá o fantasminho. Ele não é um inimigo. Mas aqui tá a nossa primeira dungeon. Spirit's Grave. Cemitério do Espírito. Túmulo do Espírito. Ok. Então vamos. Vamos explorar. Tem alguns stoutos. Eu não consigo pegar aquele bagulho agora. Então eu não consigo quebrar esses potes. Não nesse jogo. Fechou a porta. Ok. Tá, esse é um puzzle legal, não é? Que eu tenho que... Colocar o Kobo. É... Com a mancha azul pra poder abrir ali, né? Mas eu... Mas eu quero... Pegar esse baú primeiro aqui. É o mapa da dungeon. Vamos ver. Olha só. Tem um formato de gota. Na verdade é um formato de um... De um espírito. Daqueles... Aquelas chaminhas, às vezes. Que tem em alguns elbas. Ok. Ah... Eita. Tá. Aqui não tem nada. Aquilo ali é um inimigo. Eu vou ignorar. Como é que eu faço aqui? Vou matar ele. Na dúvida a gente mata os bestos. Tá. Tocou ali. Ah. Ok. Beleza. Uma chavinha. Então isso aqui é um... Um encruzilhado aqui, né? Ok. Se eu sair e voltar, a pedra reseta de lugar. É a bússola? Serve pra localização de itens no mapa, né? E a minha posição também. Então eu posso queimar aqui? Ok. E aqui tem um anel. Olha só. Eu vou ter que levar lá pra aquele... Joelheiro lá. O vaso, né? E acho que por 20 roupies ele vai fazer uma... Como que eu posso dizer? Uma verificação, né? Nesse anel pra ele determinar quais são os efeitos dele pra mim. Porcelos. Eu não sei se eu vou por aqui ou se eu meto na outra porta. Não. Aqui não. Agora não. Eu vou precisar de alguma coisa. Nossa. Eu tô muito indo pra qualquer lugar, né? Já faz tempo que eu não jogo esse jogo. Então eu meio que... Não lembro pra onde eu tenho que ir exatamente. Ali tá a porta do chefe da dungeon. Esse bloco me empurra ou não? Mano, eu tenho um pavô dentro de inimigos. Aí. Essas mãozinhas. Se ela te pegar... Você é levado pro começo da dungeon. Tem que fazer tudo de novo. Deixa eu ver. Uff. Tá muito pesado. Uma semente de gacha. Será que eles traduziram como gacha aqui? É. Eu fico me perguntando. Eu... Eu acho que eventualmente... Eita, cai. Eventualmente a Nintendo vai fazer um remake desses... Desses zeldas oráculos of ages, of seasons, também. Meio que nos modos que foi o... Tem que usar o A aqui, né? Sei lá, pro Nintendo Switch, talvez. Mas é agora que o Zelda... O Tales of the Kingdom não saiu. O pessoal só quer saber desse jogo, né? Até ela duvido muito que ela vai lançar algo tão cedo disso aqui. Eu não sei se ela vai fazer, mas eu acredito que vai. Tipo... Eu não vejo por que não. Tá em demanda. Eu gostaria. Tinha uma porta trancada aqui, né? Ok, vamos lá. Entra aqui. Acho que aqui tem um mini-chefe. É. Olha só. É. Eu não sei por que, mas isso aí me lembra o Rantaro. Parece um Ramsey, sei lá. Um fantasma de um Ramsey ou algo assim. Ah, sai, me solta. Acho que tá me atrasando aqui. Virou uma fada. As fadas nesse jogo a gente não conseguiu carregar. Mas a gente pode encostar nelas pra recuperar toda a vida. Aqui tem uns mobs. Então, eu tenho que empurrar uma dessas coisas? Não. Vou pôr esse ciro de uma chave. Tá, agora eu tenho um teletransporto. Isso aqui me leva pro começo da dungeon. E vice-versa. Tá, ficou faltando um bagulho ali em cima. Eu não peguei. Tem que matar os inimigos pra abrir a porta. Vamos seguir pra cima. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu entrar por aqui... Se eu entrar por aqui... Aí reseto aqui. Tá, fez um barulhinho aqui, né? É porque tem... Tem alguma coisa aqui. Tem um item. Tem uma coisa aqui. Ah, olha só. Eu dei mole. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. É, eu acho que é mais fácil voltar pro começo. E pega o teletransporto, né? Ok. Tá, tá aqui. Super puzzle. Tem um tesouro ali, ó. Acho que eu não consigo pegar agora. Carrega, carrega essas sementes. Acho que eu só posso carregar 20. Tá aqui. Acende isso aqui. Virou uma escada. Tem que ter uma referência ao primeiro Zelda, né? O Zelda do Nintendo. Entendem? Essa sessão é inside scrolling. E esse jogo tem algumas sessões inside scrolling. Assim como o Link's Awakening. Tá. Power Bratelete. Esse item. Eu tenho que equipar ele. Ele permite que eu levante itens pesadas. Empurre também. Bom, mas esses jarros, né? Você não podia levantar. Agora eu posso. Mais um anelzinho. Aqui é pra gente empurrar, ó. Colocar em cima daquele botão. Esse botão, se eu não tiver pisando em cima... A porta fecha de novo, né? É só colocar o vaso em cima. Não é levantar ele. É só empurrar. Porque depois que você levanta... Não tem como você pôr ele no chão sem quebrar. Tá. Tá aqui a chave do chefe. E vamos simplesmente... Pegar o teletransporte aqui, que é mais rápido. E seguir para o norte. A cabeça de abóbora aí, ó. Halloween. A gente pega ele, ó. Tem um fantasminho. Você tem que levantar a cabeça dele. O fantasma saiu. Eu já tô morrendo, já. Caramba. Aí. Mateus, chefe. Que bom. E aqui a gente vai pegar a primeira essência, né? O espírito eterno. Uma essência do tempo. Mesmo depois que a vida termina... Ela fala através do tempo até o coração. Sou eu, a árvore, Macu. Eu vi uma essência ecoando... Nas florestas ao oeste. Você poderia ir lá? Ok. Vamos pra lá. Ah, olha só. Eu tive o meu primeiro encontro com a Maple. É uma bruxinha que vai passar... E a gente vai se esbarrar um no outro. Ela vai largar vários itens e eu também. O negócio é o seguinte. Se ela dropa, ela larga itens raros. Ela larga um anel. Às vezes ela larga corações e tal. É... Coração. Pedaço do coração. E outros itens importantes. E vai começando a briga de quem pega tudo primeiro. Você tem que ser mais rápido do que ela. Eu tive sorte que o anel caiu perto de mim. Vamos lá. Ai, ai, ai. É... Olha pra onde você tá indo. Você acabou de acertar a Maple. A grande... Aprendiz de bruxa... Sirup. Graças a você, todas as coisas caíram da minha bolsa. A grande bruxa ficará com raiva. E eu tenho que pegar aquele livro de figuras. Quem poderia ter aquele livro? Bem... Tudo isso me deixou com tanta raiva. Então eu vou pegar todas as suas coisas também. Ah, eu vou pegar. Você pode simplesmente bater com a espada que você pega tudo. Ah, seu pequeno. Eu vou lembrar disso. E lá foi ela. Eu peguei vários anéis. Eu tenho três, né? Alguém finalmente veio. Essa... Pedra bloqueia o meu caminho para... A vida... É... O além da vida, né? Eu estou, na verdade... Aqui embaixo, certo? Eu agradeceria se você pudesse me ajudar. Tá, só empurrar aqui. Você deve ter movido o meu túmulo. Isso significa que eu posso... Ir pro outro mundo. Tá, meu coração está mais leve. Muito obrigado. Tá. Aham. Ele vai me deixar um relógio, alguma coisa assim. Pera aí. Eu tenho que sair. Você saiu. Já que... Eu não preciso mais disso. Pegue. Assim você vai poder chegar no outro mundo cedo. Relógio do povo. Pelo menos o coração. Esse relógio... Ele é um item de troca. Alguém em algum lugar no mundo vai querer esse relógio. Vai me dar um outro item por ele. Eu vou trocando, trocando, trocando os itens com várias pessoas. Até eu ganhar um bom presente. Tá, vamos vir aqui. Eu vou plantar esse semente aqui. Que eu ganhei. Depois eu volto aqui. Cedaço do coração. Deixa eu queimar isso aqui. Tem um caminho pra cá. Eu não sei se ele leva pra vila. Ali tem um Tingle. Tá, eu não consegui ir pra cá. Eu tenho que ir pra floresta a oeste. Tá aqui o começo do jogo. Deixa eu ver. O que que a gente tem pra fazer? Vamos procurar quem que é. Pra quem eu posso entregar esse relógio. Acho que era o prefeito que entregava, não? Deixa eu ver. Não, não é não. Era um carteiro. Carteiro. Eu não lembro quem esse carteiro era. Acho que ele ficava aqui. Não, não é que não. Acho que é no passado que ele fica. Deixa eu ver. Eu não lembro quem esse carteiro ficava. Eu lembro que... Eu tinha que entregar o relógio pro carteiro. Talvez seja aquela casinha ali, né? Deixa eu ver. Não. Eu sei que não é aqui. Que eu tenho um menino petrificado aqui. É. Ah, bom. Não tem problema. Eu vou descobrir logo em breve. Deixa eu ver. Vamos visitar. Como é que tá o bebê? O Lonk. Ah, vamos analisar os anéis, né? Vamos fazer aqui a... Appraise. Power Hang Level 1. Aumenta o dano da espada em 1. Mas também aumenta o dano que eu levo em 1. Em 1 nível. Isso é interessante. E arriscado. Anel da descoberta. Ele sente... Terra macia pro pé. Terra macia? Terra... Pértil. Anel da Rock. Rock Ring. De Rock, né? Terreno rachado não desaba. Ah, eu sei o que que é isso. Eu só posso levar um anel. Então... Eu vou fazer o seguinte. Vamos em lista. E colocar o anel do ataque. Na caixa. Tem que equipar ele agora. Eu causo mais um pouco de dano agora. Mas eu também levo um pouco mais de dano. E isso pode ser perigoso. É uma situação de... De risco aqui, né? De... Como que eu posso dizer? Risco e recompensa. Ah, eu posso passar por aqui agora. Continuar explorando aqui. Eu quero relembrar como é que é o layout desse... Dessa... Dessa área. Aqui não tem nada. Ah! Tá, então vamos para o oeste. Aqui tem um vendedor de máscara ali em cima. Eu nem vou entrar lá. Porque tem uma ponte que está quebrada. Eu não vou conseguir passar. Ah, eu lembro desse lugar. Esse lugar é um terror. Aqui é onde muitas pessoas ficam perdidas no começo do jogo. Tipo uma Lost Woods. Aqui a gente começa a ficar perdido à toa. Mas... Primeiro eu tenho que falar com os NPCs pra isso acontecer. Esse é o nosso parquinho. Você não vai brincar de esconde-esconde? Se você não conseguir encontrar nós três... Você não vai poder continuar. Nós vamos nos esconder. Então tente nos achar. Observe bem onde elas vão. O problema é... Aqui você fica perdido. Pronto, eu não vendo. Tem que encontrar. Ah lá, tá vendo? Eu entrei num lugar, saí no outro, ó. E se eu ficar apertando pra cima e pra baixo, eu vi o... Eu vou me perdendo. Mas esse é o melhor jeito de encontrar as fadas. Ai, ó. Já achei a segunda. Não? Não, não. Eu não quero parar. Ok. Ok. Você encontrou todos nós. Vai ser muito bom, senhor. Ah, você desencontrou. Ok. Não vamos incomodar mais você. Vamos colocar a floresta de volta ao normal. Ou em ordem, né? Ok. Feito isso. Isso foi divertido. Vamos brincar de novo em alguma outra vez. Oh, não. Será que eu tenho que levantar essa pedra? E a danja não desabou. A danja número 2. Link, você está bem? Agora você não pode entrar. A pedra que você derrubou era um apoio que mantinha a caverna de pé. Que pena que o Nairu não pode nos dar alguma dica. Talvez deve haver Deve haver algo dentro da casa do Nairu que possa nos ajudar. Porque eu penso que você não vai lá dar uma olhada. Ok, eu vou. Nossa, eu me atrapalhei tudo aqui. Então vamos voltar para a casa da Nairu. Aliás, eu nem fui para lá antes, né? A ímpar está lá agora. Então vamos lá. A casa da Nairu da Nairu fica para cá. Ah, não. Posso pegar um atalho aqui pela árvore. Uma coisa. Toda vez que você pegar uma essência, a árvore cresce um pouquinho. Agora eu posso subir aqui. Mas eu acho que não tem uma caverninha aqui. Olha só. Aparece a safada que cura todo o meu HP. É. Eventualmente a árvore vai ficar maior e cada vez maior. Vai crescer algumas áreas aqui em cima dela para a gente poder explorar. Acho que por enquanto não tem nada. Ela não tem essa caverninha. E ali está a Farori. A Farori foi a menina que foi deixada de fora, né? Porque são as três deusas, né? As três oráculas. Ela serve para anotar códigos e senhas para levar para outro jogo. Para transferência de itens e de história. No futuro eu vou precisar disso. A ímpar aqui. Será que tem uma sala escondida aqui em algum lugar? Eu cito alguns ventinhos vindo de cima. Aqui é só empurrar essa estátua aqui. E aqui está a Arpa das Eras. Eu sou o Nairu. Oráculo das Eras. O que você está segurando é um instrumento chamado da Arpa das Eras. Eu não conheço você. Mas não é por mera chance que você tenha essa Arpa. Você é o herói escolhido pelas correntes do tempo. Ou correnteza, será? Sua chegada significa que eu não estou mais nessa Era. Eu escondi a Arpa aqui. Sabendo que isso poderia acontecer. Eu confio a Arpa a você. Ao tocar certas canções, né? A Arpa das Eras pode fazer com que você viaje pelo tempo. Deixa eu te ensinar a canção dos Ecos. Se você tocar essa música você desbloqueará os poderes dos portais do tempo encontrados nessa Terra. Pese no portal do tempo para viajar pelo tempo para outra Era. Enquanto você avança na sua jornada você vai descobrir mais músicas que vai permitir você viajar pelo tempo com mais liberdade quando você tocá-las. Por favor, herói escolhido proteja essa Terra das garras do mal. Estou contando com você herói desconhecido. é o eco do tempo. Ok. Não, é o... Sei lá, o som do tempo ou alguma coisa assim. Serve para desbloquear portais do tempo que estão dormindo. Ok. Ok. Link, essa é a Arpa das Eras. Talvez você possa usá-la para abrir portais do tempo e viajar pelo tempo, navegar pelo tempo. A caverna desabou nessa Era, mas talvez no passado você possa encontrar um caminho de entrar. e é o que eu vou fazer. Tá vendo isso aqui? Deixa eu tocar a Arpa aqui. Posso viajar no tempo. Preparar no passado. Igual lá no... Qual o nome daquele jogo? Ele que está de pés. E aqui tem um portal, tá vendo? Se eu tocar a Arpa aqui... eu posso voltar para o presente. E assim, vai seguindo a história do jogo. Bom, eu vou entrar na Dungeon então, no próximo vídeo, eu vou parando por aqui. Mas antes de finalizar, deixa eu entregar o relógio para a carteira. Olha só, ele está no passado. Isso não é bom. Eu quero fazer entregas de correspondência a tempo. Mas eu não consigo, se eu não sei a hora, mostrar para ele o relógio, assim? Hã? TikTok? É TikTok. Você vai me dar esse relógio? Não digo uma palavra. É claro que você vai. Que grande ajuda. Aqui está essa recompensa. Agora eu vou trabalhar. Eu sou um viciado em trabalho. É, eu também era assim. E acabei com a minha saúde por causa disso. Ganhei, tipo, uma correspondência. Para quem você vai responder? Bom, isso vai ficar talvez para o próximo vídeo. Na verdade, eu posso resolver isso logo agora. Você lembra daquela tem uma mãozinha? Ih, olha só. Se eu bater aqui, pode sair um item bem legal. Eu não vou bater agora. Eu vou bater no início do próximo vídeo. Porque pode sair um item importante. Eu quero que saia um coração. Pode ser aleatório. Mas eu acho que quanto mais raro o local que você planta, mais chances tem de sair um item raro. pode não sair o que eu quero mesmo eu tentando dar load. É, item antena novamente. Aqui não é um local muito raro de se plantar. Enfim. Papel! Alguém tem papel? Dê a correspondência para ele? Sim. Yeeey! A mãozinha do Majoras e Mestre. Pegue isso. Você trocou essa carta por uma bolsa fedorenta. É, que ela está fedendo. Hum, que nojo. O que será que tem dentro dessa bolsa? Tá, vamos bater aqui. Não tem problema não. uma castanha de gacha e eu ganho um anel. Olha só. Ok? Não foi exatamente o que eu queria, né? Eu queria um coração, mas eu acho que vai ser impossível conseguir esse coração aqui. Porque eu tenho que plantar em outros locais. Agora. Pula, pula, pula. Ah, ele era o sacerdote, sei lá, o ministro. Ele foi expulso do castelo porque a rainha Anbi de repente ficou estranha e expulsou ele e ele não está concordando com as ações da rainha. É, porque ela está fazendo todo mundo trabalhar nessa era e construiu uma torre e é isso aí. A rainha Anbi ficou maligna. Ok. Desde que a menina Nairu chegou. A gente sabe que não é a Nairu de verdade, né? É a verana do corpo da Nairu que está manipulando a rainha Anbi, que é a rainha dessa era a construir a torre. Enfim, vou salvar meu jogo aqui. Aliás, eu vou salvar só quando eu finalizar o vídeo. Eu quero ter certeza que não deu nenhum problema no vídeo, né? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. No próximo sábado vamos sair de volta e vamos fazer a segunda dungeon e dar prosseguimento com a história. Conforme eu vou pegando mais itens vai liberando mais áreas pra explorar, então meio que não tinha muito o que eu fazer, né? Aqui no começo do jogo, mas vai ter bem mais coisas, então vai ser bem divertido. Beleza, galera? Bom, muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê numa próxima e eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Fui.